Música No semiárido nordestino, em Casa Nova, no estado da Bahia, está a antiga fazenda Ouro Verde, onde foram plantadas as primeiras uvas viníferas do sertão. Hoje, a fazenda se chama Terra Nova e os vinhedos se multiplicaram. Música Vim encontrar o Miguel de Almeida, enólogo da Miolo. Música Música Quando me veem, eles arranjam uma coisa. Arranca alguma coisa a fazer. E aparecer com um cara que está a filmar. Miguel não para. Vim na casa do Enola, é mais fresquinho, mais agradável. Então aqui é assim. Se nós temos o vinhedo mais antigo do nordeste, aqui dentro nós estamos na adega mais antiga do nordeste. São tantos da época do Mamoro Yamamoto, então de 85. Miguel é português da cidade de Viseu, cresceu em Lamego. Deixou a terrinha para fazer vinhos no Brasil, o que parece um contrassenso. Os livros dizem que a produção de viníferas deve acontecer entre os paralelos 30 e 50. Aqui estamos falando dos paralelos 7 a 9. Poderia ser uma loucura, mas não é. Graças ao Velho Chico. Velho Chico é o apelido carinhoso do Rio São Francisco, o mais brasileiro dos rios. Ele nasce na Serra da Canastra, em Minas, tem 2.863 quilômetros, passa por 5 estados e 521 cidades. Até desaguarda o mar entre os estados de Sergipe e Alagoas. E quem disse que o Miguel para? O Miguel vai acompanhar. E aqui é a parte de fermentação também. E aqui é o Renaldo do sertão. E aqui é um Syrah. Nós trabalhamos muito com a montagem aberta, muito arjamento, sempre com o frio ligado, com pouca extração. A uva ela já entrega muito, né? O Syrah é uma uva extremamente corada, de bastante tanino. Então nós estamos aí na fase final de fermentação. Estamos a trabalhar agora a parte do melhoramento do aroma. Estamos fazendo uma remontagem para poder fazer isso, dar uma aeração ao vinho para dar um aroma melhor. É um menino daqui, do sertão, que se construiu por eu. Trabalhava no Varanja aqui da Terra Nova, mas tinha uma paixão que era fazer vinho. E eu adoro trabalhar com pessoas apaixonadas. É, essencial. E então quando ele me disse isso, ó, então vamos fazer uma experiência. Foi há um ano. É um ano, ano passado, nesta altura. É, aí só para a pessoa entender, está saindo lá de dentro esse suco. Exatamente. E está passando por aqui, saindo a bomba, saindo a... E voltando por ali, ó. Exatamente. E está voltando lá para dentro. É um circuito aberto, porque sai para já e entra no tanque. Então aqui, isso aí temos que provar tudo. Tem uns ensaios que estamos aí a fazer. Tchau. Meninas, quero apresentar o Beto. Tudo bem? Ingrid, Sueli, são enólogas aqui também formadas e são as responsáveis aqui pelo laboratório. Então, muito do vinho, do nosso vinho, muito do segredo, do risco que nós tomamos lá na adega, parte, não é um risco inconsciente. Então, a parte daqui... Então, por exemplo, para entenderem, ah, fermentações espontâneas, fazemos. Mas se uma fermentação espontânea começa, de repente, a levantar muita volátil, e nós vamos adicionar a novedura que nós sabemos que, então... E as análises são feitas todas aqui? Nós não terceirizamos as análises. Algumas análises para exportação de microelementos aí nós temos que terceirizar. A Ingrid está fazendo análise de nitrogênio assimilado, que é aquilo que a levedura tem que excluir no mostro para fazer uma fermentação sabinha. Então, trabalha muito com... Você procura usar a levedura da uva, você? Sempre a levedura é salvagem. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. Daniel de Paris. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem e você? Prazer. O Giovanni não é novo, mas sabe mais que muito. Ah, sabe tudo. E o Daniel é o novo gerente aqui da Unidade. Tem uma semana de forma nova. Obrigado. É novo da Serra Gaúcha. E está chegando esta semana a Unidade. Miguel continua correndo. Até ajuda a carregar o meu tripé. Está ligado no 220. Geraldo, bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui com o Beto. Então vamos mostrar o vinhedo mais antigo ainda em produção do nordeste brasileiro. Mais antigo em produção? Mais antigo em produção aqui. Foi plantado em 83. Então um dos mitos... Ah, vitivinicultura aí nessa região mata as plantas cedo. Bem, essa aí já está... tem 83... para hoje tem 37 anos. É, 37... 38 anos ela está chegando. 38. Então vezes 2 dá 76 vendimas. Então... É mais... fez mais vendimas que o vinhedo mais antigo plantado no Brasil, que hoje é também propriedade da Miogo, que é o vinhedo Taná da Almadã, de 76. Se o vinho é a condição... é uma condição do homem, é uma condição humanizada, né? Ele aqui é muito mais homem. Porque sem o homem, sem um rio, sem o elemento natural do rio, que é o fundamental para tu teres aqui fruticultura, não só a vinha, mas também a manga, o coco, todas as outras... É a água do rio, mas a água do rio não aparece naturalmente no meio da Caatinga, né? Sim, sim. Então tu tens que ter projetos de inteligência para trazer essa água para dentro da Caatinga e transformar esse semi-deserto num verde jardim de uvas, de coco, de manga, de goiaba, de acerola, né? Aquilo que é o Val de São Francisco, a mercearia do mundo. Vamos conhecer esse vinhedo mais antigo, que hoje pertence ao Grupo Miolo. Música Ó, quando paramos o carro debaixo de uma mangueira, né? Do lado de uma goiabeira aqui, ó. Então, coqueiro, então viticultura tropical é esta aqui. E esse vinhedo aqui, Heraldo e Miguel? Heraldo, queres falar? Então, esse é o vinhedo mais velho aqui, um dos que a gente conhece aqui no Vale de São Francisco. Ele tem 38 anos, é uma variedade bem antiga, que é a Moscato Itália. de alta produtividade, de entre 60 e 70 toneladas a ano. E é como você está vendo, é um vinhedo já bastante velho. A gente percebe já a planta com o tronco já bem grosso, com a condição já de rachando algumas plantas, com uma certa dificuldade já. Vou aumentar lá dentro então. E é incrível aqui, tem... são 38 anos, 76 vindimas, foi plantado por Mamori Amamoto, né? Um dos pioneiros da vitivinicultura aqui na região, já falecido hoje. E este sistema pérgola, ela tem uma condição muito favorável em regiões quentes e ensolaradas, que protege a uva da exposição solar. O único senão é a questão da colheita, que obriga a ser ela manual. Porque nesta região aqui nós entendemos a pérgola como um sistema de condução de qualidade, que entrega qualidade aos vinhos. Por exemplo, este sistema de condução numa região úmida, como por exemplo nós temos na Serra, é difícil. É, não existe, né? O vinhedo tradicional da Serra Gaúcha é em pérgola, mas não é o sistema ideal para aquele tipo de clima, né? Mas aqui é, a única condição é, se nós temos alta produtividade, o que é que nós queremos ter nesse vinhedo? Um custo baixo. Então tudo que é operação mecânica favorece a continuação desse custo baixo, né? E está linda essa uva, né? Então nós estamos aqui com quantos dias? Que agora vamos dar outra informação bacana. Então, aqui, essa variedade, o ciclo dela é um pouco mais tardio, é uma variedade, como eu falei, de produtividade alta. Então esse ciclo dela tende a ser mais longo, que fica em torno de 130, 140 dias. Período de primeiro semestre, de janeiro até junho aí, que é essa época de colheita do primeiro semestre, mas ela fica um pouco mais tardia, porque o clima está mais frio. Sim. Não favorece tanto a maturação. Ela está em uma fase aí de 80 dias. Nota-se que o ramo já está mudando a coloração, está indo para a maturação de ramo, logo após ter um amolecimento de fruto, que fica em torno de 85, 90 dias. Ele falou em primeiro semestre, segundo semestre, uma diferença aí de clima. Tem uma diferença de sapra, primeiro semestre, segundo semestre? No espumante nós não temos tanta essa diferença, agora na questão do vinho tinto sim. Então nós guardamos os tintos de maior qualidade e até agora começamos a catalogá-los como colheita de inverno, que é a colheita que resulta do final do primeiro semestre. Essa é a melhor qualidade. É a melhor qualidade que tu colhes a uva no período onde tu tens uma maior amplitude térmica. Tu tens temperaturas mínimas um pouco mais baixas. Então tu ganhas muito na parte de estruturação, na parte tânica do vinho e essencialmente na parte corada, nas antocianas. Então os vinhos ficam mais redondos e mais corados. Aqueles 80 dias que o Heraldo fala e dos 120 dias que o Heraldo diz que esta uva em média é 120, 130 dias, é desde que tu podas, 120 dias, 130 dias depois, isto é, 4 meses depois de tu teres podado, tu já estás com a uva pronta para colher. Então é incrível. Isso aí também é o outro dos mitos. Ah, aqui é tudo mais rápido. Não. Então em Champagne falamos igual em 4 meses, em 120 dias de colheita, desde que tu podaste até que tu... Então o ciclo vegetativo tem o mesmo número de dias. Ah, pode ser mais duas semanas, menos duas semanas, mais duas. Mas basicamente é isso aí. O que muda é o quê? Enquanto que lá a planta trabalha 4 meses e para os outros meses, ela aqui trabalha 4 para 2, trabalha 4 para 2. Sim. Isso porque não tem frio e temos disponibilidade hídrica, não é? Então temos a vantagem de ter um rio gigantesco que passa próximo de nós e que nós conseguimos trazer a água para cá. E outro dado importante é que nós, outro número, nós já estamos em Vindima e nunca mais parou a Vindima desde o primeiro, desde o dia 10 de junho de 1985. Que nós estamos em Vindimas. Sempre tem Vindimas. Sempre Vindimas. Então primeiro semestre, segundo semestre, isso para ficar claro para as pessoas o quanto incrível é aqui produzir uvas que vão originar vinhos. Mas porque essa Vindima é de acordo com cada lote? É. Óbvio, tu não podes ter todos os 200 hectares podados ao mesmo tempo. Tu precisavas de uma quantidade enorme de pessoas e depois para colher isso. Então nós fazíamos isso e isso é o trabalho que o Heraldo faz com bastante mestria. Isso. Consoante a mão de obra que tem. É, a gente, para fazer... Na verdade a planta não sabe se é verão, se é inverno, o que que é? Não, eu acredito que ela não sabe. É uma região única no mundo, assim, que a gente consegue produzir o ano inteiro e ter planta de todas as fases, todas as semanas. Então é um diferencial daqui da região. Clima é excelente. Nós temos... Hoje a gente fala... Eu venho de uva de consumo in natura, que é a uva de mesa que nós falamos. E hoje estou na área da viticultura, né? Foi engraçado ontem, o Heraldo. Eu já percebi o que é que é uva de vinho. Uva de vinho tem que ser sofrida, disse o meu. Porque ele tem uma realidade de uva de mesa, que é cacho grande, grão grande. E eu disse, não, Heraldo, grão grande vai nos dar diluição no vinho, menos concentração. Então, eu já entendi, Miguel. Tem que sofrer, né? Nós temos aqui na nossa região duas formas de irrigar, dois sistemas de irrigação. Um por gotejo, outro por micro. Ou difusor também. Que é muito parecido aí. E hoje, para nós, o mais eficiente é gotejo. É esse aí? Não, esse aqui é um sistema de difusor. Tem algumas áreas com micro, mas esse aqui é difusor. O difusor, do que ele faz? Ele tem essa mangueirinha, que você está vendo aqui. Aqui pode ser. Tem uma mangueira principal e aí conectamos uma mangueira mais fina. E logo conseguimos colocar esse emissor. Ele tem um pequeno furo aqui, que esguicha nessa peça central. Com esses risquinhos, com essas ranhuras aqui. ele consegue espalhar e um raio de um metro. Cria umidade, né? É, ele cria umidade. Ele tem um raio de um metro de umidade. É isso aí. Esse aqui está em torno de 32 litros por hora. Esse difusor aqui. 32 litros por hora. Isso. O velho Chico é um pai, né? É. Super pai, né? O vinhedo mais antigo do nordeste foi plantado pelo paulista de origem japonesa Mamoru Yamamoto. Um verdadeiro pioneiro. Então, olha o tronco dessas plantas. São plantas já bastante, como nós falamos, 38 anos. Elas começaram a se abrir. Algumas até cupim já conseguiu entrar na planta por ser muito velha. É uma latada aí que possivelmente daqui mais uns dois, três anos a gente vai precisar trocar. Pela idade, né? Sim. Ela vai começando a perder o potencial produtivo. A planta não está mais inteira, né? Ela está começando a largar algumas camadas aí. Tem uva madura, brotação, poda, área com fase de 70 dias. E uma imagem, um jegue, né? Chegando. Então, temos que... Tudo aqui nordeste. Olha, está com medo, cara. Como é que chama o jegue? A gente não vai lá. Sei não. Tchau, tchau. Tchau! 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 Música Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem! Aí vocês estão fazendo uma poda, né? É! Para preparar o dinheiro para... É verdade! E aí Miguel, e do outro lado? Como é que pode isso? Como é que pode, né? Só aqui nesta região. Está podando e já está brotado, né? Que coisa isso! É incrível! Então, aqui deste lado... Heraldo, me ajuda! Aqui temos o quê? Xenã Blanca! Ó, uva fantástica! Temos duas uvas brancas que vão bem com este clima, que são super equilibradas. Em acidez, álcool, xenã Blanca e verdejo. Incrivelmente! Então, ó! Já temos aí um ramo com três cachos. Um ramo com três cachos aqui. Em qualquer região temperada do mundo, tu tens estas duas atividades vegetativas, né? Simultânea! Aqui, simultânea! Mas, em qualquer outra parte, distanciada seis meses. Então, aqui tu tens no mesmo dia. Então, é... É algo que, para quem gosta daquilo que... Da viticultura, da enologia, isto é impensável. Alguma vez pensou que isto fosse possível. E viver isto é de uma experiência pessoal brutal, né? Então... Miguel, que vinhedo é esse? Então, Beto, isto é um vinhedo de cirá. Nós somos a área... As duas maiores... As castas mais plantadas aqui na empresa. Na branca é o Moscato. Muito próximo da Chanan Blanc. E a tinta mais plantada é o cirá. Então, nós devemos ser um dos maiores vinhedos brasileiros desta uva-tinta fantástica. Extremamente adaptada aqui a este clima. Essencialmente ao clima. Então, a... Não é à toa que australianos a têm muito e têm a trilogia, né? O GSM. Nós também a temos. Também. Temos Grenache e temos Imovedre. Então, mas de cirá é a nossa maior área de tinta. Esse vinhedo? E este é um vinhedo do qual nós fazemos e já fizemos o vinho. É o cirá da quadra 14. Vinhedo Mandacaru. Então, é um vinhedo premiado. Temos aqui vários clones dentro desta quadra. E é um... O vinho daqui é diferente das outras quadras que nós temos. E o Mandacaru é uma planta... O Mandacaru é um cacto... Um cactus típico daqui. Então, nós temos a ver vários lá no fundo, né? Aquele lá... Aqueles ponteados, né? No meio da cantinga são Mandacarus. Então, é um vinhedo diferenciado que nós temos aqui. E é um single vineyard. Então, ao contrário do Testardy, que é os melhores resultados do cirá daqui da fazenda, o Mandacaru, o vinhedo do single vineyard, vem deste vinhedo específico. No total deles são seis hectares. Mas nós utilizamos matada da área. Na Europa, o cara pode... a vara está nua, entendeu? Porque faz frio. Faz frio, é. Faz frio, ela cai. Aqui, isto, o cara está a podar a planta ainda verde. Então, já está gravando. Então, só para explicar, não aplicamos nenhum produto para perder a folha. Mas este... a folha vai, tem folha velha aí, é só com redução da água à planta. Então, ela vai diminuindo a atividade, perde algumas folhas, não perde todas. Então, a poda é dificultada devido ao ramo ainda estar pleno de folhas, alguns. Então, o rendimento... Eu tinha que dar um jeito de parar o Miguel, de sentar para uma longa conversa. Pegamos o carro, passamos pelas cabras até chegar, como diriam na terrinha, ao pé da represa de Sobradinho, onde vamos aproveitar o almoço para conversar. Conversei com calma, sem pressa, com um cara que conhece a viticultura do Brasil mais do que muitos brasileiros. Aí, talvez, aí sim, mais certo. Conheço e tenho esse privilégio, não é? Para mim é um privilégio. E conheço os polos da produção do vinho brasileiro. Então, na campanha, há o Val de São Francisco. Então, do Paralelo 31, na campanha, ao Paralelo 9, aqui na região de Casa Nova, onde estamos hoje. Obviamente, temos esse impacto, porque a vinha só é viável porque tem a água do rio. Então, nós temos que captar essa água e entregar às plantas. É o lado negativo da pegada, mas tem o lado positivo, que é esse fator social de empregabilidade. A viticultura em si, em qualquer parte do mundo, é uma atividade agrícola que emprega muita gente, precisa de muita gente. Mesmo que tu mecanizes as operações. E o outro lado social, que é o exemplo de trabalho, de trabalhar em equipe, que sempre influencia as pessoas que trabalham dentro das empresas. Muda a vida das pessoas. Você tem a autoridade de um chefe sem querer ter ou sem precisar gritar para ter. Você faz o mesmo trabalho que eles. Eles te respeitam, te admiram. E eu garanto que eles querem ser como você. É assim, respeito, percebo que tenho, admiração não sei, mas é a minha forma de trabalhar. O vinho, obviamente que ele é circunstância do lugar onde ele está. Qualquer vinho no mundo representa o lugar onde ele é feito, mas acima de tudo representa as pessoas daquele lugar. Eu trabalho muito, os meus vinhos são muito trabalhados com isso, com as pessoas. Comigo, que sou o forasteiro do vinho brasileiro, mas com todos os brasileiros de cada uma das regiões onde nós estamos e fazemos vinhos. E o vinho não é perfeito porque os homens não são perfeitos e o vinho precisa de homens. O vinho é homem, não é? O vinho é ser humano em estado líquido. Então, o vinho nunca é uma obra individual de uma pessoa, só por mais empreendedora que ele seja. O vinho é obra de um resultado coletivo, de um trabalho naquele lugar, não é? E você tanto gosta dos lugares que você trabalha, não é? Que você até me contou que você está lendo um livro que é a alma nordestina, não é? Que é o Sertões de Euclides da Cunha. Isso te ajuda a... Eu queria entender como é que há uma... Estou ainda na parte inicial e um terço do livro já li e a minha busca é por entender o nordestino. E nada melhor do que ler esse livro no terroir, não é? a falar com as pessoas. Porque... Há uma frase já no livro que é bastante... resumida, mas extremamente forte, que é o sertanejo, antes de tudo, é forte. O fator, ah, se chove muito é porque está a chover muito, se faz muito calor é porque faz muito calor e eu nunca vi o nordestino a reclamar, o nordestino que trabalha comigo a reclamar por causa do tempo quente, porque é o lugar. Ele aceita o lugar onde ele está e ele valoriza nesse ponto o lugar, isso é uma constatação bem interessante. Você imaginava vir para o Brasil para trabalhar com vinho? Não. Eu acho que você nem sabia que se fazia vinho no Brasil, não é? Sim, até 2003, até meados de 2003 eu não sabia. Ali na parte final, setembro, outubro de 2003, quando um professor meu tinha vindo aqui a Bento Gonçalves fazer uma palestra e eu era orientando dele, ele me falou do Brasil e aí eu passei a saber que no Brasil se produzia vinho, mas não sabia que, mas nunca tinha provado até então o vinho brasileiro. Foi em 2004 que tudo começou, tudo aquilo que eu sou no vinho brasileiro começou em 2004. Vim fazer uma vindima na Miolo, cheguei no início de fevereiro, fui embora no final de março e foi a minha primeira experiência, sempre trabalhei na Miolo e foi a minha primeira experiência com vinho brasileiro. Foi fruto do acaso que eu me tornei a novo. Quando tu terminas a parte do ensino obrigatório e tu queres continuar para o superior, são 12 anos de escolaridade, a partir desse 12º ano tu passas para o ensino superior se tu quiseres. E há uma prova nacional, várias matérias, eu era da área das ciências, então provas nacionais, o mesmo exame nacional para todos os estudantes de Portugal e então nós fazemos, temos consoante o resultado dessas provas, matemática, biologia, química, filosofia, nós temos uma nota e com essa nota tu fazes, fazias na altura, agora mudou o ensino, mas na minha altura era 6, tinha 6 opções de candidatura com essas, a universidade, com essa nota. A minha nota eu nunca fui até hoje, eu não sou um cara brilhante, não é, uma cabeça brilhante, sou um cara bastante trabalhador, não é, me dedico muito, extremamente dedicado, apaixonado, apaixonado, talvez isso me diferencie, bastante apaixonado, sentimental, não é, sou muito de intensidade, é o que me marca, é a minha sensibilidade, não é, sou um cara, se estou bem eu sou um espelho, se estou mal eu estou, todo mundo vai perceber que o português está, 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 está bravo, não é, então essas 6 opções, eu escolhi 5 de enfermagem e uma de enologia, porque na altura, na candidatura, circulam jornais com os cursos das universidades e eu vi num jornal que eu, que eu lia, um curso de engenharia com específicas matemática, com específicas química e biologia, e a matemática não era muito bom, então achei aquilo estranho, não é, uma engenharia sem matemática como nota específica, e coloquei esse curso, então foi por acaso, o cara, o jornalista fez mal o copy-paste e eu entrei com matemática e química e eu pensava que tinha entrado com a química e biologia, e foi assim, um acaso, gerou, entrei, nesse ano, as 5 opções, a enfermagem, as notas subiram, então de 0 a 20 eu era uma aluna de 13, a minha nota era de 13, e entrei na universidade técnica de Lisboa, no Instituto Superior de Agronomia, a escola mais antiga de agronomia de Portugal, para o curso de enologia, então foi assim que tudo começou em 98, a minha primeira vez com o vinho, nunca tinha bebido um vinho até ter entrado na universidade. Ah, não, não bebia vinho? O meu pai bebia, o meu pai até hoje, o meu pai ficou extremamente feliz quando eu entrei na universidade, que ele passou a ter um companheiro de mesa, porque até então ele era sozinho a beber vinho, então quando eu com 18 anos entrei na universidade e passei a beber vinho, o meu pai ficou, ganhou um companheiro na mesa, alguém com quem partilhar a garrafa, então, o vinho com o meu pai me aproximou mais dele, o vinho me fez aproximar mais do meu pai, o meu pai é uma pessoa muito, é muito austera, mas até então eu tinha uma relação com ele mais distanciada, então foi quando eu vim para o Brasil que eu vi o meu pai a chorar por mim, então isso é, isso nos aproximou muito, o vinho me aproximou dele e o facto de ter vindo para fora, eu sei que ele, aí sim, no meu pai e na minha mãe são pessoas que têm bastante orgulho em mim e na carreira que eu tenho. São vários paradigmas que tu, que se quebram depois de tu conheceres e acima de tudo de conhecer, de tu viveres, porque eu acredito muito naquela, tu para, naquela, há uma frase que diz, tu para conheceres um lugar, só conhece um lugar quando nesse lugar tu comeste pelo menos um quilo de sal, e obviamente que ninguém vai comer um quilo de sal num dia, então tu tens que viver o lugar, tu tens que sentir o clima, tens que sentir as pessoas, e eu estou apaixonado, tudo aquilo que fiz aqui ainda não é o suficiente para dizer que conheço essa região, e temos, temos muitos desafios pela frente, mesmo nas uvas mais tradicionais, como é o Sirá, estamos com plantios de outras castas, estamos com, o Beto está com uma camiseta da Sangiovese, é uma das castas italianas que nós estamos aí a testar, a Primitiva o outro, Nerudávola, então a, e o bacana daqui é que a resposta é muito rápida, né, tu plantas este ano vinhedo, para o ano tu já estás a fazer vinho desse vinhedo, entendeu, em qualquer outra região do mundo tu, é só três anos, quatro anos depois. Agora, do jeito que você entra nessa alma, né, do lugar que você está, e esse velho Chico, bem, este velho Chico é, é o, é o, nós estamos perante o maior reservatório, o espelho de água da América Latina, o décimo maior do mundo, é o rio da integração nacional, é um rio que ocupa, é um rio 100% brasileiro, um rio que ocupa 8% do território nacional brasileiro, território, né, territorialmente, é uma massa de água gigantesca, é uma água que transforma um deserto, que cria no meio de um deserto um oásis, o Val de São Francisco é um oásis, e é o rio da civilização brasileira, né, então mudou, mudou completamente, pelo menos muda o sertão, é um rio que muda o sertão e dá vida ao sertão. Nenhum vinhedo existiria aqui sem água, sem o rio, no caso, sem o rio São Francisco. Esta região do Val de São Francisco, ela reúne dois elementos extremamente brasileiros, que é o rio São Francisco e a Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro. Então, é um rio que dá vida à Caatinga e transforma, no meio da Caatinga, cria um oásis que é o Val de São Francisco. E eu me sinto um ser privilegiado nisso, que eu quando estudei biologia em Portugal, e estudei a parte dos biomas, nunca me imaginei fazer vinho no bioma Pampa e nunca me imaginei fazer vinho no bioma Caatinga. Então, hoje eu participo dele, faço pouco na Mata Atlântica, porque vinho, a minha história no Brasil começou na Mata Atlântica, mas foi o Pampa que me construiu, por assim dizer, e hoje quem me fascina é este lugar. Eu, fazer com os vinhos da Miola, quero sempre fazer mais do que já foi feito. E nos vários vinhedos que nós, onde nós, dos nossos vinhedos que estão plantados no Brasil, nós temos muitas áreas de vinho em teste. Então, tipos de fermentação, este ano trabalhámos com, no Ceival trabalhámos com fermentações em concreto, em cimento, com ovo. Então, para mim, como técnico, foi espetacular perceber o que é que isso, o que é que o concreto entrega de diferente ao vinho. No projeto pessoal, essa pergunta se fizer a qualquer enongo, obviamente que sim, qualquer enongo tem sempre a vontade de um dia ter um projeto pessoal, um vinho de raiz dele. No Brasil? No Brasil. No Brasil. Depois do almoço, eu não consegui mais parar o Miguel. Provamos vinhos de diversos tanques, nos mais diferentes estágios de produção. Ele fazia o que queria, fazia o que gosta. Esse é o que? Esse daqui é um mosto, do Cirá. Roseiro. Ele está assim, pálido. Nós temos a fila atrás. Ah, está flutando? A cada parada, um abraço. É fácil perceber que a equipe gosta dele. O que é um vinho que estava acerturado hoje? Ah, o Cirá se engolou vinho. Isso aí. Então, foi vindo em mar há 45 dias atrás. Então, já está pronto. Já é vinho? Já é vinho. Já é vinho. Já é vinho de álcool. Já é vinho que está com 6 gramas de Cidestal. É um vinho que está super equilibrado, né? Este é o que? Está. Este é o que tem menos densidade. Está em fermentação, mas tem menos densidade. Mas é do mesmo... Do mesmo Lótip? Não. O Mio. Este aqui será o Mio Roservo. O Mio Roservo. Mio Roservo. No sertão nordestino, na campanha ou na Serra Gaúcha. Miguel anda por este Brasil como se estivesse sempre em casa. Qual é este? Este já não me olhe. Para mim, a melhor uva branca está aqui, o São Bernardo Gomes. Para a base, está para a base, está na nossa base, terra nova, Brutus. Uma coisa é certa e bem clara, ninguém pode parar o Miguel. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.